Salve, salve família! Eu sou o Fred Flóis e no vídeo de hoje a gente vai jogar uma partidinha insana com a skin do Mira Morta. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa, ativa esse sino na moral. Seja membro! Bora que bora pra partida! Mano, a skin do Mira Morta é muito insana, tá ligado, bro? Eu curti demais, bro! Então bora que bora vir aqui farmar, né? Mano, eu acho a skin do Mira Morta muito insana, velho. Mas é muito insana mesmo, bro. Vixe, 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 vamos ver. Dragon Ball tá... Caí na onde, meu Deus? Ali! Boa, 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 boa. Já tamo aqui. Misericórdia, misericórdia. Vamo, vamo, vamo. Não! E... Boa! Pegamos logo no começo da partida, bro! Where they help us! Bora, 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 bora! E tira a nuvem, agora arruma o loot e nice. Boa! Vamo ver aqui... Nicezinho insano. Vamo ver nada aqui... Vamo vir aqui pra caverna... Pega pedra... Pega pedra... Pegar aqui essa muniçãozinha que é boa, né, bro? Fazer o quê? Boa! E... Ui, olha a passagem secreta! Essa aqui não é tão secreta, porque eu já descobri. Boa! Vamo passar aqui pro outro lado. Outra passagem secreta que já não é mais tão secreta, porque eu descobri. Uh, what the help is, bro? Boa! Vamos ver... Vamos ver... Boa! Farma isso aqui... Abre o baú, vamos ver... Opa! Opa! Olha uma maquinazinha do Dragon Ball, bro! O Dragon Ball! Nossa, temos 15 parede blindadas, ô louco! E aí, rapá? Algo pra minha coleção? Não. Nada também... Vamo ir pra safe agora, né, bro? Ah, luva de ar-pelma, não. Compensa, não. Ainda mais que eu tô com Kamekameha, nuvem... Não, não compensa. Nossa, faz a escalada boa demais, garoto! Vou falar com a arsinha. Nada. Agora, bora usar aqui o bagulho. E bora! Vamo, vamo, vamo... Vem aqui... E... Boa! E... Boa, nice, nice! Já chegamos na safe. Eu ia falar... E usa nuvem! Mas a gente já chegou na safe. Vamos guardar pra uma casa e eu mais... Importante! Boa! Árvorezinha, bro! Ui! Nice! Vamo vir aqui... Uxi! Kamehameha... Nossa! Meu Deus do céu! Mano, porque esse Kamekameha tá muito easy de matar, véi. Vou encontrar no oponente... Vou fazer aqui... Vou fazer aqui... Pegar o... O baúzinho insanes... Nossa! Ainda tem tornado no jogo! Eu já tinha esquecido! Boa! Agora vamo farmar! Boa! Nosso javali destruiu a cerca! Esse javali tá rebelde, bro! Vamo vir aqui pra toada sonolenta... Acertei o nome! Nossa, na cagada! Nice! Já tamo aqui... Vamo... Vamo lutear agora, né, bro? Nada, mano! Meu Deus! Ah! Tem umas coisinhas... Né? É! Nada! Nada! Oxe! Mano! Tem baú aqui ainda, véi! Olha isso, mano! Os caras são muito burros! Vamo ver... Nada aqui... Ui! Bo... X... Sup... 256... Né? Tá aqui! Tô até vendo! Vixe! Oxe! Nice! Matamos! Vamo pegar essa 12 dele, que é melhor que a nossa! Opa! Ah, não! Tá muito longe! Eu ia pegar só por causa do meu Kamehameha mesmo, que já tem só dois! Mas... Mas... Tá tão longe que nem começa! Vamo vir aqui e falar com o Peixoto! Nada! Vamo vir aqui e pegar os tijolinhos! E agora vamo vir aqui, bro! Tá, bora! Vamo vir, vamo cair aqui! Vamo prestar bem atenção pra ver se não tem cara aqui! Não, ainda bem, bro! Nada aqui! E nem aqui! Vamo vir aqui pra esse lugar que eu esqueci o nome! Não é o que eu preciso e nem o que eu quero! Vamo vir aqui pra Laguinho da Lezeira! Vamo vir aqui pra lá! É isso? Lê... É! É isso! É isso mesmo, bro! Ih, ui! Boa! Um lado aqui! Opa! Meu Deus do céu Nossa, mano Oxe, deixa eu desmarcar o local Tá marcado Que nem eu lembrava que tava marcado Achei que tinha a cara aqui, bro Que susto Senão já ia morrer pro meu kamekame Safe só tá mais pra cá mesmo Diferente do vídeo passado Parece que agora os caras não morrem Olha ali, tem um dropzinho Mas tem uma tretinhazinha pra lá, hein Nossa, mas é lapacidade, não Compensa, não Vamos lá pro drop, bro E desce da nuvem Quebra a árvore Nice Eu vi o que vem no drop Ah, tá Essa doce é boa, pelo menos Vamos pra lá agora Leva 200, família Level 200, bro Finalmente, bro Misericórdia Vamos vir pra cá Nele, Biug, bro Meu Deus do céu Ah, velho Eu gastei minha nuvem, bro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ah, já pegaram Conversa, né Nice Ah, ele vai usar a nuvem Certeza Nice Meu Deus do céu, mano Muito nice Agora a gente tem que guardar isso aqui Quem pode saber que tem um Kamekameha aqui, né Até porque é um Kamekameha, né Pegar o Shudinho Ele achou que conseguiria me matar, bro Mas só que não conseguiu Boa Nice Bora Vamos vir aqui mais pro meio da safe Ficar mais de Buenas Tranquilebas Uia Vamos ver o que tem aqui, bro Nada Tem cara indo pra lá, bro Ah, vou ter que ficar Deus do céu, mano Tem cara Oh, meu Deus do céu, mano Eu não construí aqui, não? Não? Vamos Oh, misericórdia Vixe Nice Tamo na safe Eu, hein? Vamos ir lá pra baixo Vamos ir Mais pra aquele raio ali Ah, ele vazou Nossa Eu fui pra pegar o raio Ui Nossa Da onde Da onde Mano Da onde Esse cara Surgiu Alguém Não Alguém Tem que me explicar isso Da onde O cara surgiu Eu só vi O cara voando E Pronto Metendo a bala Em mim Meu Deus do céu Guys Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Fui Tchau Tchau Tchau